E aí você pega um monte de gente ao mesmo tempo falando que tomar creatina é top. Fudeu. A gente tem um poder de influência muito forte, velho. Quando eu voltei da Amazônia, a primeira vez que eu fui, eu tomava pré-treino. Pré-treino é esses químicos mesmo de suplementação. Caféina pra caralho. Hoje é só café que eu tomo. O melhor pré-treino do mundo é 100ml de café puro, preto, antes do treino. Coadinho ali de boa. E aí eu tomava o pré-treino, só que esse pré-treino era verde. Ele deixava um verde tipo Hulk, tá ligado? E aí eu, na minha loucura, disse, eu vou ver o poder de doideira de quem me segue. E o meu é a minha capacidade de influência. E aí eu disse, isso aqui, ó. Isso aqui é o pré-treino do adulto. Isso aqui é o sabor amargo do adulto. Porque adulto tem sabor amargo. Sabor doce infantiliza as pessoas, hein. Vral, era azedo o negócio, não era amargo. Jogava na boca. Fazia uma cara assim e saía. Isso aí, ia treinar e tal, beleza. E a galera, Guto, o que é isso, o que é isso? Eu fui estimulando isso um mês. E eu estimulando. Todo dia eu fazia esse story. O que é isso, o que é isso, o que é isso? Aí eu disse, isso aqui é um bebida indígena que eu trouxe na minha viagem agora da prosperidade financeira. Nada a ver, mano. Irmão, o que tinha de gente querendo comprar não era brincadeira. Por quê? Ninguém quer o processo, só quer o resultado. Então a galera queria tomar a parada só porque eu disse que era prosperidade financeira. E não tinha nada a ver. E eu disse, mano, a galera tá doida. A galera tá assustada. A galera está mimada dopaministicamente falando. Eles não querem processo. Eles querem apertar o botão. E o resultado vi. Eles não querem criar um podcast do zero. Se fuder. Não ter mais sócio. E fazer tudo sozinho. Eles não querem. Eles querem o fermento agora. O podcast pronto. Com tudo certinho. Com o Guto vindo aqui. Com a galera foda vindo aqui. Não quer conversar do zero. Não quer levar um monte de não. 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 Não quer levar um monte de não.